A gente fala agora de violência doméstica. Um homem foi preso, suspeito de tentar matar a mulher na cidade de Matosinhos. O suspeito estava dentro de um carro de aplicativo em Governador Valadares. Ele esfaqueou a mulher e fugiu para a maior cidade do leste mineiro porque tem parentes aqui. Sávio Scarabelli está de volta ao vivo. Sávio? Pois é, Saulo. Infelizmente, em pleno mês da mulher, a gente infelizmente tendo que dar mais notícias de casos de violência brutal contra a mulher aqui no estado de Minas Gerais. Saulo, esse homem foi preso durante a madrugada desta terça-feira. Ele é apontado como o autor das agressões contra a ex-companheira de 42 anos de idade lá na cidade de Matosinhos. Segundo a polícia militar, só para você ter uma ideia da gravidade desse caso, A vítima foi agredida dentro de casa, no bairro São Miguel. Essa mulher levou sete facadas e chegou a ficar com a faca cravada em um dos ombros dela. Ela conseguiu, apesar da gravidade dos ferimentos, pedir socorro para um vizinho. Ela foi levada para a UPA lá da cidade de Matosinhos, recebeu atendimento médico, continua sob cuidados médicos. O estado de saúde dela é considerado estável e ela não corre risco de morte. A polícia militar informou que esse homem teria conseguido entrar na casa da vítima porque o filho pequeno dela permitiu a entrada dele na casa. Ele estaria inconformado com o fim do relacionamento com a ex-mulher. Depois de cometer essas agressões, ele fugiu para Belo Horizonte e a polícia recebeu informações de que ele estaria fugindo também para o Vale do Rio Doce. E aí, durante o trabalho de buscas da polícia militar, a equipe da capital fez contato com os militares aqui em Governador Valadares, que conseguiram montar um cerco e poder localizá-lo e prendê-lo assim que ele chegou aqui em Governador Valadares. Agora esse homem, esse valentão, já está aí à disposição da justiça. O caso agora vai ser investigado. Inclusive, a polícia informou que esse homem já tinha aí um histórico de agressões e também de ameaças contra a ex-companheira. Eu volto com você, Saulo.